Pela primeira vez, Poços de Caldas terá o Festival de Artes e Interações Socioculturais, também conhecido como FAISCA. O evento tem como objetivo promover o intercâmbio de ideias e informações. O objetivo é integrar, fazer a extensão da universidade com a comunidade de Poços de Caldas, na intenção de que, assim como o evento está sendo uma produção colaborativa, da universidade com a comunidade de Poços de Caldas, é assim que a gente acredita que o ensino deve ser feito também, com a universidade não sendo detentora dos saberes, mas construindo os saberes junto com a comunidade da cidade onde ela está inserida. A primeira oficina destes sete dias de evento foi ministrada por Thais Costa. Com o nome Minha Voz Meu Lugar, a artista falou sobre música, literatura e poesia. Ela é pautada pela literatura marginal e a ideia é bem essa mesmo, a gente produzir, colocar aquilo que está dentro da gente para fora, para depois a gente mudar o nosso espaço, o espaço que a gente vive, seja ele na rua, seja ele na escola, seja ele na nossa casa. A intenção da oficina é a gente colocar a nossa voz para fora, para a partir da nossa voz a gente dar identidade ao nosso lugar. Tudo isso aliando a prática à teoria. Ela tem bastante dinâmica, bastante conversa, bate-papo, troca mesmo de saber. Não venho para jogar conteúdo na cabeça de ninguém, pelo contrário, aprendo muito mais aqui. É bem troca, é baseada na troca mesmo. E o Faísca não para por aí. Diego Ávila conta que a programação está repleta de shows e intervenções teatrais. Durante a semana, além das oficinas de formação e os debates, estão acontecendo alguns shows também lá dentro da Unifal. Mas na sexta, a partir das 19h e no sábado, a partir das 17h, vão ter ao todo sete shows e vários esquetes teatrais nos intervalos, de um show para o outro, na Praça dos Macacos. Um evento gratuito, um lugar de fácil acesso também para a população.